Coroai o rei, rei dos reis Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo, louvado seja o nome do céu. Meus irmãos, esta parábola de Jesus, ela foi vista hoje na escola bíblica e ela fala de um homem que achou um tesouro escondido num campo. Ele foi e vendeu tudo quanto ele tinha para poder comprar aquele campo no qual estava aquele tesouro escondido, que ele havia achado. Nós podemos dizer aqui hoje para a igreja que a respeito desta palavra existem dois aspectos. Um é o profético e trata da história da igreja, o Espírito Santo, ele agiu para poder trazer a igreja até neste momento, ao longo dos séculos, dos anos. Então esse é o aspecto que nós vimos hoje, de manhã. Qual é esse? O Senhor encontrou um homem que se chamava Lutero e ele encontrou aquilo que estava escondido. O que estava escondido? Durante muitos séculos a palavra de Deus permaneceu escondida porque as pessoas, o mundo, não tinham acesso à palavra. Consequentemente, não tinham acesso à verdadeira salvação. Então Lutero, lá em 1517, ele achou a palavra, ou seja, ele começou a estudar a palavra, trouxe para a língua que era usada comumente ali na época e assim, dessa maneira, ele abriu a palavra para as pessoas. Foi a tal da reforma protestante que todos já ouviram falar. Então Lutero protestou e a partir daquele momento a palavra foi descoberta. Então Deus usou este homem, um homem, que achou esse tesouro que estava escondido. No campo, às vezes até, do interesse da religião, da política, daquilo que havia na época. Então isso foi uma benção. Por quê? Porque a partir desse momento, o homem, a humanidade, passou a ter acesso à salvação através da palavra de Deus. Estava no projeto do Senhor isso. Então esse é um aspecto mais amplo e profético. Mas o que interessa para nós aqui nesta noite é o seguinte. É a ação do Espírito Santo para nos mostrar que nós, cada um de nós aqui, individualmente, também podemos encontrar esse tesouro que um dia esteve escondido. Mas como assim? Nós vamos falar muito aqui de um termo, uma frase, que a salvação ela é individual. Cada um precisa encontrar um tesouro escondido. Nós vamos explicar para os irmãos aqui como se dá essa ação na vida do homem para que ele encontre e receba a salvação. O que nós lemos aqui? Nós vamos aqui imaginar no texto da parábola aqui que Jesus conta que provavelmente um homem arava a terra e ali com a arada ele bateu em algo que não era um toco, não era uma pedra nem nada e ele achou ali um tesouro. Mas aquele campo não era dele. Ele arava aquele campo, ele estava provavelmente trabalhando naquele campo e ele achou um tesouro ali num campo que não era dele. enterrou de volta. O que ele fez daí? Ele rapidamente correu para vender tudo quanto ele tinha para comprar aquele campo. Aquele campo onde estava o tesouro que ele havia encontrado. Os irmãos entenderam isso? Ficou bem claro? Porque isso de enterrar um tesouro era uma prática até comum na Palestina daquela época. Por isso Jesus trouxe dessa maneira. Por quê? Porque lá não tinha banco. Então aquela pessoa que tinha um tesouro ela às vezes decidia enterrar num campo enterrar em algum lugar. Como provavelmente aquele homem estava trabalhando naquele campo que não era dele ele encontrou o tesouro de alguém. A gente pode entender dessa maneira. E o que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo e consequentemente adquirir não só o campo mas o tesouro que ele havia encontrado ali. Então queridos, Jesus faz uma comparação. Ele diz assim, olha o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Então Jesus está falando aqui de duas coisas. Um reino e quando você lembra de reino você lembra de quê? de um reino. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte que o céu a salvação a eternidade primeira coisa nós precisamos entender lá existe um rei louvado seja o nome do Senhor. E é esse rei esse Jesus maravilhoso é que nós precisamos descobrir encontrar. Então houve um momento que nós estudamos hoje cedo em que nós podemos colocar esse tesouro como a palavra que estava escondido. Mas hoje aqui para a nossa vida neste culto o tesouro escondido se chama Jesus Cristo louvado ser o Senhor. Um dia cada um de nós aqui talvez você sei lá de repente não tenha encontrado ainda mas um dia nós também encontramos um tesouro escondido no campo. Não foi? Eu lá 18 anos atrás entrei na igreja a primeira vez e o Senhor desvendou para mim um tesouro louvado seja o Senhor. Outros de tantas outras maneiras também chegaram na presença do Senhor e foi-lhes revelado o tesouro escondido. Existe tesouro maior que Jesus? Não existe. Jesus é o maior valor que nós podemos encontrar. Jesus é a fonte de todas as riquezas. Jesus é dom da eternidade. Jesus é o nosso salvador. Então não há tesouro maior do que você encontrar a salvação em Cristo Jesus. Hoje você está aqui na igreja está sendo pregado isso para você. Hoje você tem oportunidade aqui neste lugar simples de encontrar um tesouro maravilhoso. Só que é um preço para ter esse tesouro. Um preço que muitos já pagaram também. você pegar a palavra de Deus o encontro com o tesouro se deu muitas vezes. Quando está lá Jesus andando lá na cidade de Jericó aí de repente o meu Daniel um cego começa a gritar lá Jesus Espírito Davi tem misericórdia de mim? Aquele cego ele teve um encontro com o tesouro ou não? Ele achou o tesouro que estava escondido louvado ser o Senhor. Jesus chegou à vida dele. Quando a mulher samaritana estava lá no poço lá ela tem um encontro com Jesus meus irmãos naquele dia aquela mulher samaritana encontrou o tesouro escondido. Quando Paulo ele vai a caminho de Damasco e uma luz aparece no seu caminho quem que era essa luz? Essa luz era Jesus. Era o tesouro que estava escondido para Paulo mas a partir daquele momento se revelou louvado ser o Senhor. Então cada um de nós aqui um dia tivemos um encontro com esse tesouro estava escondido para nós mas nós o encontramos e glória a Deus por isso ou ele nos encontrou primeiro mas a palavra diz que aquele homem ele achou e tomou que atitude? A palavra fala que ele foi vender tudo que tinha tudo que ele tinha para poder comprar aquele cano para desfrutar daquele tesouro meus irmãos é muito simples de entender quando nós encontramos Jesus quando nós encontramos o tesouro que hoje faz parte da nossa vida nós também precisamos fazer a mesma coisa o que é vender tudo que tem? É fazer uma escolha agora Jesus ele estava diante de nós nós podíamos adquirir aquilo essa benção mas o que nós vamos fazer? fazer uma escolha não olha eu escolho ficar com o tesouro para isso eu vou me desfazer da minha velha vida para isso eu vou abandonar a prática do pecado para isso eu vou mudar as minhas palavras as minhas atitudes para isso eu vou ser uma nova pessoa para isso eu vou querer me batizar nas águas no momento oportuno para isso eu vou querer estar na igreja todos os dias ou seja vender o que tem é vender os seus valores os valores que você tem por valores que são celestiais louvados pelo Senhor quando Deus fala com você através do dom espiritual isso é valor celestial você encontra isso no mundo? não quando você está aqui num culto como esse né e um louvor fala dessa maneira com o nosso coração isso é um é um valor celestial e nós trocamos tudo o que nós tínhamos exatamente por isso para viver essa bênção diariamente eu imagino queridos que quando aquele homem tomou a decisão de vender tudo o que ele olha olha o que Jesus disse tudo o quanto ele tinha para comprar o campo ele deve ter recebido muitas críticas né imagina eu lá estou arando uma terra que não aparentemente não vale nada aí eu bato a inchada lá encontro um tesouro opa, peraí aqui tem algo bom eu não conto para ninguém nem para Fabiana Fabiana vou colocar a casa à venda tudo que a gente tem e vou comprar um campo aí Fabiana entender direitinho isso ou não? ia Fabiana? jamais meus irmãos assim é a vida muitas vezes daquele que encontra Jesus o tesouro de Deus quando você encontra o tesouro de Deus muitas vezes as críticas vêm as amizades os amigos começam poxa rapaz o que está acontecendo você está ficando louco igreja todo dia não é às vezes a dificuldade as críticas estão no seio da família as pessoas não entendem o porquê você está mudando ou porquê você está quer estar agora com aquele povo com aquela gente com os irmãos da igreja às vezes você tem até que mesmo desfazer relacionamentos muitas vezes nós já vimos isso então queridos às vezes nós vamos pagar um preço que é caro o que Jesus disse uma vez olha quem quer uma benção negue a si mesmo e siga-me não é assim? então a partir do momento que nós encontramos o tesouro escondido que é Jesus há de se fazer uma troca troca pelos valores desta vida por valores celestiais pela vida eterna pela salvação pela benção de ouvir Deus falar pela benção de ser um crente firme na presença do Senhor hoje aqui também talvez para a sua vida seja o dia do encontro com o tesouro louvado seja o Senhor com o bem maior de Deus Jesus um tesouro que não se pode medir a salvação que ele trouxe o benefício que ele trouxe para a vida do homem mas nós precisamos entender o seguinte quando nós achamos isso a palavra diz lá em Apocalipse guarda o que tens o Espírito Santo hoje para a igreja para você que está nos visitando ele está dizendo isso olha você achou achei o tesouro escondido glória a Deus mas guarda isso no seu coração não deixa nada deste mundo nem ninguém tomar essa benção da sua vida não deixa às vezes um desvio um pecado uma coisa que não glorifica o Senhor tirar essa benção da sua vida porque tira se você não vigiar se você não guardar o que tem tira mas hoje aqui neste culto nós glorificamos o Senhor porque o Senhor está se revelando para nós como um tesouro maravilhoso e todos nós aqui temos sabedoria discernimento e vamos guardar esse tesouro no nosso coração o crente dessa obra ele já fez uma escolha nós escolhemos Jesus nós deixamos tudo para trás escolhemos estar com o Salvador louvado seja o nome Deus 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 Legenda Adriana Zanotto